No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer esse pudim que já comemos a metade. Nesse pudim nós vamos utilizar leite, leite condensado, ovos e uma laranja. Só isso. Então vamos à receita. Nós vamos fazer um pudim de laranja. Aqui eu tenho 3 ovos, 200 ml de leite e uma laranja que eu parti em 4 pedaços. Tirei o miolinho dela e tirei também as sementes. Para o pudim não ficar amargo você vai tirar essa parte aqui da laranja e as sementes. Vou acrescentar 395 gramas de leite condensado. Vou bater até ficar líquido. Depois de meia hora cozinhando o nosso pudim ficou pronto. Vocês podem ver aqui que a metade dele já foi. É que eu pus para gelar e aí a noite ficou de noite. E eu já estou fazendo essa... mostrando ele pronto já no outro dia. Mas olha como ele ficou. Fica delicioso. Fica com uns pedacinhos de laranja no meio. Uma delícia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.